Olha quem botou pra casa, botou ela com seus filhotes, olha, botou ela com cinco filhotinhos, ó. Aí, estão entrando ali, tudo pretinho. É que eu não traí o marido, né, porque o marido é loiro, nasceu um monte de filhinhos pretinhos, olha aí. O galinho não tá querendo assumir essas crianças, não, ó. Olha aí.